Bom dia, boa tarde meu povo, minha pova, Shiry Omega aqui, como é que vocês estão? Espero que todos sejam bens E vou trazer aqui algumas novidades sobre o crossover do Super Mecha, óbvio, com o Promari, um filme super top, recomendo geral ver E também mais informações do novo Mecha, tá ligado? Mas principalmente sobre o crossover, porque tá bem polêmico algumas coisas E a gente vai falar sobre isso, eu também vou dar minha opinião, beleza? Então curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito E bora pro pai! Ah, lembrando, inscrição pro torneio Miao ainda tá valendo, acho que já tem 27 inscritos Eu não olhei esse final de semana, mas acredito que tenha 27 por aí, então não perca sua chance e sua vaga Então vamos lá, de novo, o crossover do Promari vai começar daqui a duas semanas Vai começar no dia 14 de julho, dia do meu aniversário, quero todo mundo me dando parabéns E vai terminar dia 4 de agosto, então eu acredito que a gente vai ter essa janela entre as duas datas Pra aproveitar as skins que vão lançar, eventos que vão ter e tudo mais E falando de skin, vamos aqui pra primeira skin que vai ser do Sirius Eu esqueci qual é o nome desse personagem do Promari, na verdade eu não lembro o nome de nenhum personagem do Promari Eu não lembro se o nome desse é Leon ou se o nome desse é Leon Enfim, os personagens do Promari Isso vai ser uma skin pro Sirius Eu achei super estranho e eu vou falar porquê E essa daqui é a skin pro Ron Maneiro, show, top Eu já imaginei que seria pro Ron, pro Ron ou pro Ivan Eu já imaginava que ia ser pro um deles dois Mas essa skin aqui eu imaginei que seria pro Silver Deppin Porque esse cara aqui é grande Não tão grande, mas não tão pequeno pra ser do tamanho do Sirius Tá ligado? Isso eu achei bem bizarro Só pela questão de tamanho Poderia ser outro piloto Podia ser o Silver, por exemplo, sabe? Faz sentido ser o Silver Porque eles tão mais ou menos ali do mesmo tamanho Acho que o Silver ainda é um pouco maior Mas sabe, se encaixa Eu acho que... Eu não sei se em game eles vão mudar o tamanho do Sirius Ou se... Ou se vai manter o mesmo tamanho, né? Eu sei que se o Sirius com essa skin for um pouco maior Vai ser bizarro e um pouco meio de desvantagem pra quem joga com ele, sabe? Então, eu achei legal ter essa skin, mas não pro Sirius Essa é a minha opinião sobre isso E essa skin aqui é aqui que pra mim as coisas começam a ficar mais bizarras Essa skin aqui também é uma skin pro Sirius É uma skin S mais pro Sirius Que é esse cara aqui Transformado Sabe? Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Porque... Cara, o Sirius é pequenininho Esse daqui é quase... É enorme É enorme ao ponto de ser do tamanho dessa skin que vai lançar pro Flamenco Essa skin pro Flamenco Que eu já vou falar dela E essa skin mais S pro Sirius No anime Eles tem basicamente o mesmo tamanho Tá ligado? Tem basicamente o mesmo tamanho E isso que eu achei super... Super bizarro Super bizarro Tá ligado? Super bizarro Porque quem viu o filme Sabe que quando eles vão lutar Eles tem basicamente ali a mesma altura E o Sirius é baixinho Tá ligado? Ele é uma criança É um neném Isso eu achei muito estranho Essa descaracterização do Sirius Eu espero que... Seja algum tipo de erro de tradução Não sei Ah, aqui tá falando o nome É o Leo Aqui tá falando o nome É o Leo Esse é o Galo Ah, tá certo Esse é o Leo E esse aqui é o Galo Aqui tá escrito aqui no fundo Nem tinha reparado E... É, eu achei estranho Eu achei estranho Espero que eles mudem Essa skin S+, De repente pra outro... Essa skin, na real Pra outro piloto Talvez pro Silver Mas... Eu sei que eles não vão fazer isso Eu só tô falando o que eu espero Mas... Eu sei que na real Eles não vão fazer E eu acho que seria muito mais interessante Se... Essa skin aqui Tivesse uma interação Social Tipo da Kazuma Aquela... Esqueci o nome da piloto Da piloto nova do evento Que teve de dança e tal Que... Ela tem um... Ela é música lá no Japão E tal Uma... Esqueci qual o nome Kazuma Que vocês sabem O que eu tô falando O tipo... Que ele tivesse uma interação social Tipo mandando emoji Que ele se transformasse Aqui Tá ligado? Tipo mandava uma dancinha E aí se transformava nele Do que ser uma skin Propriamente dita Dele Sabe? Eu achei isso muito... É... Muito bizarro Muito bizarro Isso aqui também poderia ser Um piloto novo Sabe? Poderia ter essa skin E tal Mas um piloto novo Aqui Diferente E tal Tudo mais Com suas próprias características Tudo bem que era o mesmo Em essência Esse e esse São a mesma pessoa Mas poderia ser um piloto novo Sabe? Porque na minha opinião Descaracteriza muito O Sirius Muito 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 Como falei Ainda acho que deveria ser melhor Se fosse o Silver E essa skin Semi-polêmica Do Flamengo É uma skin SS E tal E cara Eu acho que essa skin Dentro do jogo Vai ficar muito estranha Porque Não sei se todo mundo aqui Já viu o filme De novo Mas Isso daqui é um mecha Muito pequeno É muito pequeno Chega a ser Menor do que o Firefox Deve ser Um pouco menor Que o Neutron Tá ligado? Porque quando a gente olha aqui A gente já percebe Que olha só Isso aqui Dá pra ver o piloto dentro Perfeitamente o piloto Aqui Vou passar o mouse aqui Sem vocês verem Isso aqui é um piloto É como se fosse um traje De batalha É muito pequeno É muito pequeno mesmo E o Flamengo É um mecha grande Tá ligado? Não é enorme Mas é um mecha grande Então Isso Me preocupa No sentido que O Flamengo Vai ficar menor Tá ligado? O Flamengo Vai ficar menor Se ele ficar menor Dentro do jogo O hitbox dele Vai ficar bem menor Vai ficar muito mais difícil De acertar o Flamengo Então ele com essa skin Vai ter muita vantagem Mas se ele Com essa skin Ficar do mesmo tamanho Do tamanho do Flamengo Eu também acho Que vai ficar estranho Porque meio que vai descaracterizar Esse mecha do filme Que ele é baixinho Ele é pequeno Sabe? Vai ficar estranho Eu acho que Eu acho que Como que esse crossover Tá se desenhando Tá estranho Eles estão Acho que encaixando As coisas Nos mechas erradas Fazendo as coisas Vamos dizer assim Erradas Eu espero que mude Porque Não sei se vocês lembram Quando lançou o Ranger Ele teve A skin SS Com Big Tony Né? E Essa skin Do Ranger Ela lançou com vários problemas De hitbox Porque o hitbox Tava muito Bizarro Quem tinha essa skin SS Tinha muita desvantagem Porque o hitbox Pra acertar o crítico Era enorme E depois de muito tempo Eles Consertaram isso Mas o meu medo Com essa skin É que aconteça Coisa parecida Sabe? Ou quem tenha ela Tenha muita vantagem Por ser pequeno Ou o hitbox Fique muito Descaralhado Eu acho que esse erro Vai acontecer de novo Essa skin Poderia ter sido De outro Mecha Tá ligado? Ou outro Mecha Do Do Promari Poderia vir pro jogo Sabe? Os mechas lá Da batalha final Pra quem viu O filme que são enormes São bonitos pra caraca Podia ser uma skin Pro Hot Steel Por exemplo Sabe? Faz todo sentido Ou pro Arthur Mesmo É pro Arthur Cara Pro Sei lá Tantos outros mechas Esse aqui Acho que foi a pior opção Pra eles adaptarem Eu já imaginei Que eles iam Queria adaptar Essa skin Mas eu imaginei Que eles iam adaptar Tipo pro Neutron Que é baixinho Tá ligado? Mas Enfim Eu acho que Essa skin SS Vai vir muito cagada E as informações Que eu falei Do Mecha novo Sabe qual é? Aqui ele Muito maneiro Eu gostei Do que eu li Aqui a gente já deu Pra ter uma ideia Das habilidades dele Como é que vai ser E tem a história Que eu vou ler aqui Pra vocês E depois eu vou falar Das habilidades Beleza? Então vamos lá Isso daqui Foi traduzido Pelo Juan Eu acho que foi o Juan Que traduziu isso Se não foi ele Ele que compartilhou Essa informação com a gente Então Salve, Salve, Juan Tamo junto Então vamos lá Esse Mecha Aqui ó O verdadeiro nome De Jojo É Xuxo Aqui Som de escovar os dentes Eu imagino que seja Algo como Xuxo Sabe? Algo que a gente Pronuncia Mais Passando o ar Pelos dentes Sabe? Xuxo Coisas do tipo Antes da Guerra Da Singularidade Ele era um mascote De um grande Parque de diversão Ele foi a estrela Do show mais popular Pinguim Adventure Naquele parque Ele era Ele executou Uma ordem Faça todo mundo feliz Então no parque Ele era tipo Um robô Pra fazer as pessoas Se divertirem Felizes e tudo mais Depois de ir Depois de ir alto Repetindo o Pinguim Lep Salto do Pinguim Ele foi até a plateia E os fez giz Pulverizando bolhas E doces Quando a Guerra Da Singularidade Estourou O dono do parque Mudou Xuxo Para um estado Para um estado De inatividade Colocou em um armazém Para evitar a fuga De Xuxo Perder a si mesmo Porque provavelmente Esse meca Pelo que eu li aqui Ele tem uma inteligência artificial Ele é Senciente Talvez Sabe? Ele tem Ele se mexe sozinho Infelizmente Porém Naquele parque Foi arruinado Por um ataque Do exército Xuxo Estava descansando No armazém Não conseguiu evitar Xuxo Perdeu metade do corpo Na explosão E foi enterrado Sobre as ruínas Aqui fala da primeira Habilidade dele Que é referente A esse Missile aqui Que ele tem na cara Que aqui fala o seguinte Basicamente Eu não vou ler tudo Só para vocês terem Uma noção De como funciona a habilidade A arma modificada Era poderosa o suficiente Para penetrar no meca Então a gente vê Que a arma Daqui Vai ser alguma arma Que vai ter Muita mais eficiência Contra a meca Do que contra a piloto Beleza? E aparentemente Vai ser um missile Um missile Um rojão Tipo um tiro de bazuca Coisa do tipo E outra coisa interessante Aqui que fala é A arma modificada Era poderosa o suficiente Para habilitar mecas Mas causou problemas De superaquecimento Devido a má renovação Ele precisa de substituições Frequências Para ser usada corretamente Então Eu tenho duas teorias Sobre essa habilidade Desse meca novo A primeira é Sempre quando ele usa Essa habilidade Ele vai tomar dano Tipo ele usou a habilidade Ele vai tomar dano Nele mesmo Vai tomar uma pequena parcela De dano A outra É que ele pode usar Quantas vezes ele quiser Mas vai dar superaquecimento O superaquecimento Vai funcionar Como se fosse um cooldown Então vai ser uma dessas duas coisas Eu prefiro muito mais Que sempre quando ele usa Ele causa dano a si mesmo Porque vai ser a primeira vez Que a gente vai ver um meca Com esse tipo de habilidade Eu acho que vai ser muito interessante Se for isso Sempre quando ele usa essa habilidade Ele toma uma parcela de dano Porque a explosão é tão foda É tão Superaquece tanto Que ele acaba se fudendo no processo Eu achei que vai ser uma coisa interessante Beleza? Agora o braço mecânico de engenharia Esse aqui Que tem a garrinha Que a gente estava Que eu Que a gente não Eu estava Teorizando que poderia ser um gancho Coisa e tal Mas depois que eu li aqui Aparentemente não é isso Aqui Os braços e ombro de Xuxu Foram totalmente identificados durante a guerra No entanto Apenas o armazenamento de doces Permaneceu intacto Por algum motivo Xixina Que é o que a gente vai falar daqui a pouco Que é piloto dele Tá ligado? Essa aqui é Xixina Não sei como é que se pronuncia Cadê? 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 Xixina O substituiu por um novo braço Retirando o meta em engenharia E combinando e colocando em xuxu Mas dessa vez Não em um doce delicioso Mas uma pequena e poderosa bomba remota Chamada Bomba e Saltstance Estava lá Então A gente vê que ele vai ter Arma primária dele E arma secundária Eu não sei qual vai ser a primária Qual vai ser a secundária Mas uma delas vai ser esse início Que a gente começou a fazer agora E a outra ele vai arremessar bombas Que aparentemente Saltitam por aí E essas bombas saltitantes Vai causar bastante dano no inimigo Por um momento Então Aparentemente vai ser um dano rápido Vai ser bastante dano Mas bastante rápido Ou um dano pequeno Mas instantâneo também Tá ligado? Eu achei bem legal Mas ele também tem outra mecânica aqui de bomba Que é a bomba de choque sensível Um pouco de arte Um pouco de inspiração Adicione mais de dinamite Existem dois tipos de explosões aqui Aparentemente vai ser uma coisa parecida com o do Snow Snow Mirrors É uma explosão sensível E uma explosão Controlada remotamente Então Ele vai tacar uma bomba Quem passar ali vai explodir Mas ele também pode acionar Sozinho Eu quero acionar Bom eu aciono Provavelmente vai ser Um botão parecido com o de transformação Mas vai ser de Acionar a bomba remotamente Agora Isso aqui É uma teoria minha também Só vou terminar de ler O design começou com o som de bomba Bang Afaste de todas as pessoas Que pisarem No nervoso Não sei Uh, coloquei muita pólvora Então Aqui Ele Não vai ter uma mecânica de debuff Como eu imaginei Pelo menos Pela descrição Não parece que vai ter Mas ele vai ter Meio que um stun Sabe Tipo uma mecânica De empurrar as pessoas Quem passar por essa bomba dele Vai se afastar Vai 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 ser redirecionado Pra algum lugar Sabe Isso é muito interessante E É só De novo Isso é uma teoria minha Mas eu acredito que Ele pode usar isso Nele mesmo Então Eu coloquei a bomba no chão Eu explodo E ele Vai pro high ground Então ele pode usar Isso nos inimigos Pra fazer Pra causar dano E afastar os inimigos Como ele pode usar Nele mesmo Pra ganhar high ground Interessante Que vai funcionar Como um pulão Só dentro do jogo mesmo Que a gente vai saber Mas Eu achei uma ideia Interessante E parecido com Do Ziggs Do League of Legends E A última habilidade dele aqui Que parece que vai ser um dash É o propulsor a diesel De engenharia Eu não vou ler tudo Que é uma habilidade Tipo Bem grande Mas aqui Ele Ela A Kikina A Xixina A piloto dele Ela reformulou O propulsor a diesel Para aumentar Significamente A potência Esses efeitos colaterais Renovados Isso não existe Explosão É uma arte O que isso aqui vai fazer Só Aqui não dá Muita ideia Do que Isso aqui vai Fazer exatamente Mas Aqui diz Correr para o inimigo Com uma bala Ele vai ter um dash Muito grande Sem controle Tipo Vai ter um dash absurdo Sem controle nenhum Talvez até dê dano Não sei Quando Colidir com algum mecha Não sei Mas Aparentemente Vai ser um dash Que ele vai correr Muito rápido Em linha reta Com uma bala Bala não faz curva Só naquele filme Logo procurado Mas No geral Bala não faz curva Então Acredito que Quando usar esse dash Ele vai muito rápido Em linha reta Tá ligado E isso Meio que Eu acredito Que vai combar Com a habilidade De tacar bomba Porque imagina Que você taca bomba E aqui em algum lugar E usa esse dash E explode Exatamente na hora Que você está passando de dash Você vai vir muito rápido Vai explodir E vai pegar Tipo Um high ground Vindo muito bolado Rápido Eu acho que vai ser Uma das mecânicas Que a gente vai ter com ele Beleza E as outras coisas Aqui que eu falo É só uma breve História Do mecha Que agora O tempo passa Nas guerras Da singularidade Se tornando O passado Entrando no parque De versões Para a coleta Kikina Xixina Entrou no Xuxo Cujo corpo Foi principalmente Danificado Nas ruínas Desmoronadas E o trouxe E o trouxe para a oficina E o renovou Xixina A ordem A ordem Então Embora ele seja Um mecha Que hoje em dia Ele está sendo adaptado Para a guerra Ele tem consciência De que no passado O objetivo dele Era fazer todo mundo feliz E hoje em dia Ele quer continuar com isso Não sei como Que isso muda Alguma coisa Na game play Eu acho que nada Mas Aparentemente Ele Embora seja desenvolvido Para a guerra É um mecha Que Ele não foi desenvolvido Para a guerra Mas ele foi adaptado Para a guerra Ele meio que se recusa A lutar Porque ele quer fazer As pessoas felizes Pelo menos é isso Que eu entendi Porque eu acho Meio contraditório Um mecha Que foi modificado Para combate Aceitar combater Assim de boa Tá ligado Matar os outros Enquanto Na essência dele Ele tem que fazer As pessoas felizes Não matar elas Achei Meio Meio Profundo Deve ser um mecha Que deve ter muito Muitos problemas internos E aqui Algumas imagens dele Tá ligado Achei Achei bem legal Depois que eu li As habilidades dele Tudo mais Eu estou mais Animado Para ver Como é que ele vai ser Dentro de jogo Isso daqui Vai ser a piloto dele Tá ligado Sem muitas informações De quando ela vai lançar Provavelmente vai demorar muito Porque a lista de mechas Que vão lançar É bem grande Mas É uma criancinha 14 anos de idade 1 metro e 55 42 quilos Faz aniversário No primeiro de abril E Como um amigo meu Falou Cara Ela lembra Muito Aquele Cara Aquele personagem Do Borderland A Tina Acho que ela tem No Borderland 2 Uma DLC Que ela invoca um robô Para ajudar ela Um poder Não sei quem já jogou O Borderland 2 Mas depois que meu amigo Falou isso Eu falei Caralho Verdade Nem tinha pensado nisso Não só a estética Dela Mas até como É O background dela Parece ser bem Bem parecido Então é isso gente Curta, compartilha Se inscreva No canção Se não é inscrito E deixe aí nos comentários O que você acha Sobre as polêmicas Do CrossOver Do Promari E do Mecha Novo Que vai lançar Essa semana Para quem não sabe Então Beijo, cuidem Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui